Torcida fan alta é só homem, bomba, pavilhão de terrorista Bota jovem pra correr, quebra inferno na pista Chute paulada, muita porrada, várias camisas de time E desde 84, o nosso bom dia é firme Tem que ser fiel e representar o exército vermelho Atitude e disciplina, é só pra os verdadeiros Enquanto os amigos eu vi, e mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas fizeram o seu papel Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Sou TJF, nauticou até o fim É vermelhão, desde pequeninim Fonde João Bezerra que matou o Virguli Não dá não, dá não, dá não Por isso eu mando assim Sou TJF, nauticou até o fim É vermelhão, desde pequeninim Fonde João Bezerra que matou o Virguli Torcida Fanalto é só homem, bomba, pavilhão de terrorista Bota jovem pra correr, quebra inferno na pista Chute e paulada, muita porrada Várias camisas de time, e desde 84 O nosso bom dia é firme Tem que ser fiel e representar o exército vermelho Atitude e disciplina, é só pra os verdadeiros Enquanto os amigos eu vi, e mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas fizeram o seu papel É vermelhão, por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Sou TJF, nauticou até o fim É vermelhão, desde pequeninim Fonde João Bezerra que matou o Virguli Não dá não, dá não, dá não Por isso eu mando assim Sou TJF, nauticou até o fim É vermelhão, desde pequeninim Fonde João Bezerra que matou o Virguli Oh ok Fonde João Bezerra Fonde João Bezerra Legenda por Sônia Ruberti